Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre perfumes que tem a nota de pera. Eu sou apaixonada nessa nota, então se você gosta também desse tipo de vídeo, com dicas perfumadas, de alguém que é uma amante do mundo da perfumaria, eu já convido a você, está se inscrevendo aqui no canal, caso você não seja inscrito, está ativando o sininho, não se esquecendo de não perder nada e também já me siga pelo Instagram. Eu sempre deixo passando por aqui, que é arroba sua vida perfumada e eu deixo também um link no primeiro comentário fixado. Vai ser um grande prazer ter você por lá também, tá? Essa notinha, a nota de pera, geralmente ela vai trazer mais frescor e ela, basicamente, ela está mais na saída das fragrâncias, né? Eu já observei que a nota de pera, geralmente, ela está nas notas de saída. Ela vai trazer um frescor muito gostoso, geralmente também está com uma nota de bergamota e os perfumes não são todos, tá? Mas a maioria deles, ela vai trazer um frescor, tá bom? Então eu vou começar com a Idanatura, que é o Biografia Caminhos. Esse perfume aqui é uma delícia, gente. Ele é muito gostoso. Ele, pra mim, ele segue um pouco a proposta aí do Idô de Lancôme. Que é um perfume que eu sou apaixonada, ele também está aqui, que eu também vou falar sobre ele. Aqui nós temos um perfume com pera na saída, fresco, uma saída muito fresca. Depois vem as rosas. É um perfume aí também que ele tem um fundo bem amadeirado, tá? Eu sinto mais a pera logo na saída dele, tá bom? Ele tem um fundo mais amadeirado, ele tem patchouli, ele também tem preprioca, tá? É um perfume muito, muito, muito gostoso. Por isso que eu acho que ele parece mais ao Idô, mais na saída. Porque eu sinto nele o mesmo frescor que eu sinto no Idô, tá bom? Depois a base dele já vai ficando um pouco mais amadeirada, principalmente por conta da preprioca, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo só do Biografia Caminhos. Eu deixo pra vocês aí no card, caso vocês ainda não tenham assistido, tá bom? É um perfume aí da Natura. Eu sou apaixonada nesse perfume aqui. Muito chique, muito elegante, tá? Um outro também da Natura que tem a nota aí de pera é o Essencial Elixir. Esse aqui, inclusive, o amadeirado dele, eu sinto na base do Biografia Caminhos, tá? Aqui o Essencial Elixir, nós vamos ter também um perfume com uma saída mais fresca, com pera. Mas ele logo evolui e fica um perfume bem amadeirado, bem amadeirado mesmo. Ele também tem preprioca, ele também tem patinho. É um perfume chipre, tá? É aquele perfume zero açúcar. O Essencial Elixir é um perfume zero açúcar, mas é muito chique, muito elegante, na minha opinião. É um perfume que eu sou simplesmente, gente, apaixonada nele, tá? Mas não é um perfume que você usa em qualquer ocasião. Então, ele pede realmente uma ocasião especial aí, né? Se eu for colocar ocasiões aqui pra esses perfumes, esse aqui ele pede uma ocasião aí bem especial, tá? O Biografia Caminhos, até pra trabalhar no dia a dia, dá pra usar com toda certeza, tá bom? Agora, um outro aí que é um perfume com pera também, que já vem uma proposta diferente, é o Dream Viagem Encantada. Esse aqui, no caso, é um Body Splash, né? Porque tem uma concentração menor de Essence, então ele é um Body Splash, é de um boticário. E aqui nós temos pera na saída, tá? É um perfume com a pera, só que ela é uma pera caramelizada, tá? Então, aqui nós temos um perfume já gourmand, é um Body Splash, né? Já mais docinho. Um Body Splash que ele é, realmente, é esse... a forma como ele está aqui mesmo, sabe? Ele te remete a algo assim, mais alegre, sabe? É um Body Splash muito gostoso. E pelo que eu observo até lá no Instagram, ele é o queridinho aí do pessoal, tá? E meu também, ele é um querido mesmo por aqui. Bem adocicadinho, tem um toque também lactônico, ele também tem suspiro. Então, ele é bem, bem gourmand, tá? Eu acho esse Body Splash aqui bem gourmand, mas eu acho ele super confortável, pelo menos é na minha experiência. E a nota de pera é bem perceptível nele, tá? Muito perceptível mesmo, principalmente com esse toque caramelizado delicioso que esse Body Splash aqui tem, tá? Agora eu continuo daí nos Body Splash, tem mais perfumes aqui, mas esse Body Splash aqui, de um Boticário também, é o Jardim de Mistérios. Ele tem nota de pera, mas aqui ele fica totalmente fresco do início ao fim, tá? Tem pera, ele tem melão, ele também é bem almascarado de fundo, ele é, gente, simplesmente uma delícia. Eu sinto também uma floralidade bem aquosa, sabe? Aquele Body Splash super fresco, delicioso. Esse Body Splash pra mim, que ele é delicioso, ele não pode faltar por aqui, tá? Ele é muito gostoso mesmo e também tem a notinha de pera aí, principalmente na saída dele. É bem perceptível junto com a notinha de melão, tá bom? Um outro Body Splash também de um Boticário que tem a nota de pera é o Espelho Secreto. Aqui a gente tem pera também, se não me engano, tem pêssego, tem maçã na saída. Então ele tem uma saída bem frutadinha e depois ele vai ficando um pouco adocicado, tá? Ele não é só frutado, ele também tem um adocicado de fundo, um toque levemente amadeirado, mas eu acho ele mais frutado e adocicado, com uma floralidade também um pouco mais aparente. Mas é muito gostoso o frutado dele, gente, muito gostoso. E esse frutado você percebe sim a notinha de pera aí, uma delícia. Esse Body Splash aqui de o Boticário, que também tem a notinha de pera, tá? Um outro agora também que tem a nota de pera, só que esse aqui é da Natura, é o Luna Intenso. Esse aqui, gente, tem a pera na saída, também tem pêssego, se não estou enganada. É um perfume bem intenso mesmo, é um chipre muito intenso, tá? Aqui é um perfume com uma intensidade muito grande, principalmente de patchouli e também da nota de rosa. Eu sinto ele com bastante rosas. Eu sinto esse perfume também aqui um pouco atalcado, bem adocicado na minha pele. Às vezes eu sinto um pouco gourmand nele, algo bem doce mesmo. Não sei se todo mundo tem essa mesma percepção, mas eu sinto ele algo muito adocicado. Juntamente também com essa pera na saída dele. Gente, ele é uma delícia esse perfume aqui. Mas é um perfume que tem que saber usar. Não dá pra usar, pelo menos pra mim. Não combina com o calor, tá bom? O Luna Intenso, pra mim, ele é totalmente mais outono-inverno, que ele fica uma bomba na minha pele. Em algumas peles ele não fixa muito, mas na minha ele fixa muito bem, tá? Um outro também que tem a nota de pera. E agora esse aqui é o Idolo de Lancome. Uma delícia, né, gente? O Idolo é uma perfeição. É um estipre bem clean, tá? Aqui a gente tem a pera. O meu só tem uma gotinha. Um perfume fresco, jovial, atemporal, super, super moderno. Já começa pelo próprio frasco dele. Foi um perfume que, inclusive, abriu muito aí pra essa pegada da pera, né? Muitas outras marcas foram colocando mais ainda essa nota nas criações deles. E esse perfume aqui, pra mim, gente, ele é perfeito. Tem só uma gotinha, eu tenho também uma canetinha dele. E todo perfume que fala, ai, lembra o Idolo, eu sempre quero. Principalmente o Biografia Caminhos. Quando eu ouvi a pessoa falar, ele vai naquela proposta, gente, já quis logo. Porque, realmente, ele tem sim a semelhança com o Idolo, tá? Principalmente a saída do Biografia Caminhos, tá bom? O Idolo é super clean. Nossa, também tem um fundo um pouco mais amiscarado. Nossa, gente, ele é muito gostoso, tá? Um outro também que segue um pouco essa proposta aí do Idolo, na minha opinião, é o Wild Rose, tá? Aqui a gente também vai ter pera, também vai ter bastante rosas, tá? Eu gosto muito dessa combinação de pera mais rosa, tá, gente? Pra mim, dá muito certo na minha pele. Eu gosto demais, tá? Todos os perfumes que geralmente tem a nota de pera e que tem um corpo com rosas em evidência, dá muito certo na minha pele. E o Wild Rose, pra mim, lembra muito o Idolo e eu acho, assim, gente, perfeito, com características muito parecidas mesmo, tá? Bem dia a dia, bem fresco, bem, é... Tipo, pra trabalhar. Sabe aquele perfume extremamente, aí, agradável, na minha opinião, tá? Um outro também que segue um pouco a proposta do Idolo, também, que tem pera, é esse aqui, é o Chique Cherie, da Eudora. Esse aqui tá no finalzinho, meu esposo que usa aqui, eu acho que ele tem uma pegadinha, algo que lembra o Idolo, mas levemente a saída, tá, gente? Por conta da pera, realmente, que também tem aqui no Chique Cherie. Então, essa nota da pera do Chique Cherie também foi trabalhada parecido com o do Idolo, tá? Só que aqui ele tem uma folha de violeta, logo na saída, que traz pra ele uma nossa um pouquinho verde e bem atalcadinho. Então, é um perfume que, pra mim, ele é bem atalcado, tá? Muito atalcado. Coisa que eu não percebo tanto no Idolo, tá? Agora, aqui, pra mim, ele fica bem atalcadinho. Meu esposo ama esse perfume, a quantidade que ele já usou. Já usou bastante, né? Depois eu tenho até que repor. É um perfume, gente, maravilhoso, tá? Muito gostoso mesmo, aí. O Chique Cherie também, da Eudora, mas ele é bem atalcadinho, tá? Tem que gostar de perfume com tempera, outras notas que trazem nuances pra ele mais atalcadas, tá? Um outro, também, que eu sou apaixonada, que tempera, é o Peri Gerônio, da Marrogani. Gente, esse perfume aqui, pra mim, ele é maravilhoso. Ele segue a proposta do Inglês Frizzia, da John Malone. Todo mundo fala isso, tá? Porque ele segue muito essa proposta. E aqui, embaixo, tem pera, tem fresa, tem rosa. Tem o Gerônio, né? Que traz nuances um pouco mais verdes e amargas pra ele. Mas é muito fresco, gente. A saída dele é muito fresco. Até mais que ele tem bergamota na saída. E sai logo com essa pera com bergamota, se eu não estou enganada, tá? Mas a pera é logo na saída dele. Gente, é muito gostoso esse perfume aqui. Muito gostoso. Eu também sinto algo, um leve toque um pouco especiado nele. Muito gostoso. Ai, gente, ele é muito gostoso, na minha opinião. Esse pera e gerônio aqui, da Marrogani. Ele tem um toque levemente também adocicado. Levemente adocicado, tá? E também um toque um pouquinho amargo e verde. Bem provável por conta aí do gerônio, tá? É uma delícia esse perfume aqui. Com certeza eu não fico sem esse perfume da Marrogani. Ele é maravilhoso. Um outro da Marrogani também que tem pera. É o Matardina Toscana, que é o amor da minha vida. Eu sempre falo desse perfume aqui pra vocês. É um perfume que eu já sequei o frasco dele, né? Aí, recentemente. E eu peguei esse outro aqui, gente, porque eu sou apaixonada, tá? Ele segue a proposta do Narciso Rodrigues Forran. Mas na saída, o Matardina Toscana também tem a nota de pera com bergamota. Gente, que sai fresco, 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 muito fresco. E ele também é muito almiscarado. Com uma rosa também deliciosa, gente. Esse perfume aqui, pra mim, é um dos melhores que eu tenho aqui na minha coleção, tá? Com certeza é o Matardina Toscana. Eu sou apaixonada nesse perfume aqui. O frescor que esse perfume me traz, eu me sinto chique e elegante quando eu coloco ele. E a nota de pera, eu também sinto isso nas fragrâncias, sabe? Ela traz um toque mais aberto na saída mesmo das fragrâncias. E também traz um toque de elegância, né? E o Matardina Toscana não é diferente. Eu sinto um toque muito elegante nesse perfume aqui. Principalmente a saída dele, tá? E depois ele vai ficando com uma rosa, uma escarada. Gente, ele é maravilhoso, na minha opinião. Não fico sem o Matardina Toscana. Ele também tem um fundo amadeirado, tá? Ah, uma delícia esse perfume aqui. Super pegada, banho tomado, mais dia a dia pra trabalhar. Nossa, gente, ele é maravilhoso. O outro também que tempera é o famosinho, ok, gente? O La Vie Belle de Lancôme. Nossa, esse perfume aqui é famoso, né? Esse meu aqui é de 100ml. Eu usei muito, 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 muito. Eu acabei enjoando um pouco dele, tá? É um perfume delicioso. Ele tempera, se eu não me engano, totalmente que ele tem cassis na saída. Então, é um perfume que ele sai até um pouquinho mais suculento, né? Desde a saída dele. E é um perfume também bem atalcado, né, gente? Aqui é a Iris, reina nesse perfume, bem atalcado. Ele também tem patioli de fundo. Mas o que eu sinto mais é que ele é muito atalcado e muito, muito, muito adocicado. Baunilha, pralinê. Então, ele é muito, muito, muito doce de fundo, tá? O La Vie Belle, ele já é... Na verdade, quando já borrifa, eu já acho esse perfume doce, tá? Já acho ele já bem suculento, gourmand, aquela pegada bem gourmand, né? É um perfume que fez sucesso, não foi à toa. Foi muito, 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 muito inspirado, muito copiado, né? Porque é um perfume realmente que caiu no gosto do pessoal até hoje, né, gente? Às vezes a gente vai sentir uma fragrância quando você vai perceber, poxa, ela tem um pezinho no La Vie Belle. Porque é um perfume realmente muito bem construído, pelo menos aí na minha opinião. Não falta aqui pra mim, tá? Eu amo o La Vie Belle e eu acho um perfume super bem construído também, que tem aí a nota de pera logo na saída, tá? Um outro também que tem a notinha de pera, que eu sou apaixonada, é o Scandal à Paris de Jean Pogoutier. Esse aqui tem uma pera, ele tem uma saída muito fresca. Esse perfume aqui, ele vai ter aquela pegada do Scandal tradicional com mel, tá? Ele tem a nota de mel, ele também tem jasmin no corpo. Mas a saída dele, gente, é muito fresca, muito fresca mesmo. E permanece mais fresco, na minha opinião. É um perfume que dá pra você usar mais no dia a dia, coisa que o Scandal tradicional pra mim não dá. Que é um perfume que já pede uma temperatura muito mais fresca, né? Até friozinho mesmo, né? Um perfume que projeta, que fixa muito, que no calor com certeza ele incomoda. Agora, esse aqui não, ele já é mais dia a dia. Uma pera deliciosa na saída, que já vem logo com aquele adocicado do mel. Ai, gente, é uma delícia esse perfume aqui, tá? É muito gostoso. Algumas pessoas, às vezes, reclamam um pouco do desempenho dele. Mas na minha pele, ele tem uma ótima performance. Só que ele fica mais intimista, né? Não é aquele perfume que projeta loucamente como o Scandal tradicional. Um outro também que tem a nota de pera que eu sou apaixonada é o English Blossom, a ideia de churrar garota. Muito gostoso. Ele tem aí uma inspiração no perfume de John Malone, que, inclusive, o Perigerano também tem, né? Eu acho. A marca não fala, mas, gente, é muito difícil não ser, porque muitas pessoas falam que ele parece bastante com o perfume de John Malone. O English Pyrin Frizia, né? Que, pelo menos, aí, as pessoas falam que parece. E o English Blossom da Sugar Garota tem uma pontinha nesse perfume aqui. Então, bem provável, sim, que esse aqui também seja aí um perfume que lembra muito esse perfume de John Malone, tá? Esse aqui deixa o garoto muito gostoso, fresco, gente. Que cheiro delicioso. Bem fresco. Uma pera bem fresca mesmo de saída. Ele também tem a notinha de Rui Barbo, que também tem esse perfume de John Malone. E aqui também tem fresa. É uma delícia, tá, gente? Ele é muito, muito, muito fresco, tá? É um perfume artesanal, pra mim, muito bem construído. Inclusive, pelo que eu vi lá no Shopping, ele tá até esgotado. Muito gostosinho mesmo. Super fresco aí, pra você usar no dia a dia. Uma delícia. Um outro também aí que tem nota de pera é esse aqui, o Labelle de Jean Paul Gaultier. Esse aqui já é uma pera um pouco diferenciada, né? Você sente ela bem abaunilhada. Até com um toque um pouco até caramelizado, logo assim que você borrifa. Não sei se quem tem essa percepção. Só que aqui é um perfume que tem... Ele é mais terroso. Ele é um perfume também que tem nuances, é... Com um toque um pouco verde, sabe? Eu sinto isso nele. Porque ele tem vetiver na base, tá? Então, não é um perfume bobinho. É um perfume muito, 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 extremamente sensual. Eu até acho um pouco Viagem Encantada, com uma pegada um pouco dele. Mas é mais por conta da pera, tá, gente? Porque esse aqui evolui de uma forma bem mais adulta. É um perfume muito, muito mais sensual, tá? É um perfumão, tá, gente? O Labelle de Jean Paul Gaultier é um perfumão fixa muito, projeta muito. Que nota de pera deliciosa que tem esse perfume aqui, tá? Muito gostoso. Mas só que ele não é fresco. Esse aqui é um perfume mais encorpado, tá bom? É um perfume bem mais encorpado. Um outro também que tem nota de pera pra estar finalizando é esse aqui. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Mas eu acho que é Irresistible, da Givenchy, tá bom? Esse aqui é um perfume que até algumas pessoas falam que ele lembra um pouco o Idô. Eu não acho ele parecido ao Idô, não, tá? Aqui é um perfume que tem íris, então ele fica bem atalcadinho, pelo menos na minha pele. Ele tem uma pera, ele é mais adocicado. Eu não sinto tanto dulçor no Idô, como eu sinto aqui. Aqui eu já sinto pera, é adocicado e também com esse toque bem atalcadinho, tá? E resto de boi da Givenchy. Muito gostoso também. Aquele perfume tipo princesa, sabe? Muito assim, muito essa pegada aí. Um perfume delicioso. Que eu não dava muita bola pra ele, mas eu tenho uma miniatura. E eu senti, sabia, gente, que eu comecei a olhar pra ele de uma forma um pouco diferente. Quem sabe um dia eu não trago um frasco maior aqui pra mim, mas esse aqui foi uma miniatura que eu ganhei, tá? Ele também tem a nota de pera bem perceptível. Muito, muito, muito gostoso aí, caso você queira conhecer. O Irresistible da Givenchy. Eu também tenho algum inspirado nele, né? Vale a pena você buscar aí, tá? Então, meus amores, são esses perfumes aqui que eu acho maravilhosos aqui da minha coleção. São os melhores que eu tenho aqui, que tem a nota de pera. É claro também que tem outros. Até do Boticário também tem perfumes também do Boticário que tem nota de pera, principalmente na saída, tá? Mas eu quis trazer esses aqui pra vocês e trazer mais os splashes da marca, porque eu sou apaixonada nessa linha Dream. E tá muito bem trabalhada a nota de pera nesses três bólios splashes ali, tá bom, meus amores? Então é isso. Me contem também os perfumes que tem a nota de pera que vocês gostam, que vocês são apaixonados aí, que eu vou amar saber, tá bom? Deixa as dicas aí nos comentários, vamos continuar conversando esse papo por aí, tá? Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!